Hoje o jogo é contra o time da 98FM, o Breno já está preparado. Estou aqui com a Agnes, 98FM, obrigado Agnes por um convite maravilhoso nesse futebol e mais de dois anos de parceria, né minha linda? Aí ó, fala aí, quanto ficou o jogo pai? Oito, oito ó. Oito a quatro. Oito a quatro. Foi bom ou não? Explodiu, explodiu. Aqui ó, artilheiro, Breno artilheiro. Olha lá atrás, olha quem está lá ó, presidente do time. Dois gols! Aí ó. Não faz isso ainda com amor, mulher. E se tu me daste o que eu disser, levanta a mão do céu e grita, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. A tela fria desse celular, fazer suas fotos não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim, te quero ouvir viadores aqui. E a mulher descobriu o endereço da zona e foi pau, foi longa. Saí machucado, boas amigas pra todo lado. Tchau, tchau. Tchau.